Sejam muito bem-vindos à nossa análise ontem semanal, que nesta semana mostra o impacto do quarto halving no mercado do Bitcoin. E já vou soltando spoiler para vocês, foi muito parecido com o que nós vimos nos ciclos anteriores, uma pequena correção para depois explodir. E você, meu amigo, claro que não quer ficar de fora dessa. Então, vamos para os dados. E não se esqueça aí do like do professor, tá certo? O volume do Bitcoin subiu 11% essa semana. Eu vinha mostrando para vocês que ele vinha descendo, descendo a ladeira aí e deu uma pequena subidinha essa semana. Uma semana tímida aí. Chegamos na casa dos 28 bilhões de dólares. Então, ainda não estamos com uma cara de que vamos romper altas aí. E vou mostrar para vocês os dados, o que eles estão apontando, tá bem? Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência. E vim falar para vocês que eu estava vendo suporte nessa região. Foi exatamente nessa região que bateu e voltou a subir. E agora a pergunta que não quero calar é se nós vamos romper essa região ou não. Eu, particularmente, pessoal, não estou acreditando que vamos romper essa semana. Como eu disse na semana passada, acredito que vamos ficar presos nessa onda aí. Mais uma semana para depois disso nós sairmos aí dessa onda. Então, veja que aqui nós não temos muita resistência. Nem 68, nem 70 mil. E nós vamos depois buscar a casa dos 81 mil dólares. Então, para mim, nós ainda vamos nessa zona de preço aqui, fazer uma base de preço nessa região para depois a gente conseguir dar esse grande salto. Não podemos reclamar, certo, galera? Das correções. As correções são naturais. Desde que o Bitcoin começou as suas corridas. Então, nós tivemos aí o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro, o quarto. E agora nós estamos no quinto ciclo, né? E veja que essa correção, por exemplo, foi na casa de 20%. E é normal, veja, quando olhamos ciclos anteriores, 63%, 36%, 71%, 49% é natural antes de dar esse disparo. Então, veja que ela corrigiu, obviamente, que nós tivemos o cisne negro aí da pandemia, né? Corrigiu 63% antes de dar explosão. Aqui ele corrigiu 36% antes de dar explosão. Aqui, 71% e assim por diante. Mas quando a gente compara as curvas, veja que estamos aí mais ou menos no meio do caminho. Então, ainda tem muita coisa para acontecer durante essa bull run até 2025. Então, pessoal, vão se posicionando aí para não perder o mercado, tá bem? Quando eu vou observar a saúde da rede, o que eu estou observando? Veja aqui, por exemplo, o número de transações. Quando eu olho na média de sete dias da semana passada, estava em 549 mil transações e agora está em 540 mil. Mais ou menos estava, uma pequena queda de mais de 1%. Quando eu observo os endereços ativos da semana passada, nós estávamos com 777 mil endereços ativos. Aí fechamos no dia de ontem em 714 mil, uma queda de aproximadamente 6%. Então, veja que a saúde da rede não está muito boa durante essa semana. A mesma coisa a gente observa quando vê os novos endereços, ou seja, as sardinhas, os novos players chegando no jogo. Então, nós estávamos aqui com 319 mil carteiras sendo abertas e hoje com 299 mil, tivemos aí uma queda de 6% também. Então, está bastante fraco a nossa rede, apesar que a semana passada nós fechamos em 292 mil carteiras. Pode ser que nós estamos formando um fundo aqui para retomar as altas, ainda que essa semana esteja fraca, tá bem? Bem, observando aqui também o hash rate, que mede a força dos mineradores em busca dos seus bitcoins, também tivemos uma queda em torno de 6%, estava em 629 hexahashes por segundo, né? Quintilhões, 629 quintilhões, agora foi para 593 hexahashes por segundo, mostrando aí uma queda também de 6% na mineração, porque estranhamente a dificuldade para a mineração, ela sempre cai após o halving e foi a primeira vez aí na história que nós observamos que depois de ter passado o halving, a dificuldade, ao invés de diminuir, aumentou para 378 aí, ó, zeta restes. Então, nós estamos com 378 vezes 10 a 21 de dificuldade. Então, por incrível que pareça, não aliviou a dificuldade da rede, tá bem? Então, percebam que todos esses dados mostram para a gente que não tem capacidade de rompimento aí nessa região de 66 mil e é possível ainda termos novas correções pela fraqueza que está a nossa saúde da rede, tá bem? Quando eu observo a força compradora e a força vendedora, por exemplo, olhar o balanço dos bitcoins nas exchanges, a gente tem notado aí que lá para o dia 29, né, na semana passada, estava com 1 milhão 730 mil bitcoins e agora está na casa de 1 milhão 750 mil bitcoins, então quase mais de 10 mil, quase 20 mil bitcoins entraram aí nas exchanges, ainda que hoje a gente está observando uma queda de 3 mil bitcoins na zona de 7 dias, nós tivemos uma entrada aí de mais de 11 mil bitcoins, mostrando um pouco mais de pressão sobre o mercado. Outro indicador que eu gosto de olhar aqui é ver quem está no lucro, quantos porcentos das carteiras estão no lucro, tá certo? Quando chega na região de 99, né, quando chega na região de 98, 99% das carteiras aí em lucro, é porque vai corrigir o preço, tá bem? E foi o que aconteceu lá quando chegou na região que eu falei para vocês, na região lá dos 73, 74 mil dólares, dólares, ele entrou em correção, tá em correção, chegou a bater na casa de 85%, eu acho que ainda podia melhorar, podia chegar na região de 81, 82%, tá vendo? Aí seria uma zona bem interessante de entrada ainda que agora já deu uma bela melhorada. Bom, observando aqui o interesse pelo bitcoin, né, a busca pela palavra bitcoin nas redes, a gente ter observado uma queda, ainda continua essa queda, certo? Então, nós observamos que lá no dia 29 estava caindo, continua caindo, tá vendo? No dia 5 de maio nós chegamos aqui em 44% de busca, parece que nós estamos formando uma linha aqui, tendência de alta, então parece que ela está tocando essa linha de alta, ainda que durante essa semana, então aqui nós estamos olhando só a semana, tá vendo? A busca na semana continua baixa, continua baixa, tá vendo? Hoje é dia 7 de maio, então ainda não melhorou, nós chegamos lá no dia 5 de maio em 47, 47, e agora nesse exato momento está em 48, então pode ser que a gente esteja fazendo esse fundo para depois retomar novas altas. Então, meus amigos, não imagino que a gente vai sair dessa onda, vamos continuar preso nela essa semana, estamos fazendo uma base de preço nessa região justamente para ir buscar a nova alta histórica. Então, vá montando as suas posições, vá se preparando, não fique imaginando que também vai cair para 50 mil, 40 mil, porque não vai, nós continuamos o mercado de alta e a tendência agora é só disparar em busca da alta histórica. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana, espero que vocês tenham uma ótima semana e bons trades!